Sinais nos céus, tempos de sofrimento são chegados Balastra santos anunciam mais um réu culpado Enjaulado e suicida, na marcada besta peste Morrendo mata-se no 12, espalha peste Cidade devastada, os mortos é que vivem aqui Na cova ria eu saí, já vi que não tão nem aí Se vai voltar, mundo dos mortos Se for pra passar fome ou viver sem nome a porto Tortos, corpos vagam em tempos sombrios Sangue nos rios, neve no verão, calor no frio Mas quem não viu, fumaça na fábrica e o fabricado consumiu Consentiu com esse genocídio armado e sucumbiu Mas desde antes a terra aquece, pra expurgar a estrela errante Só um instante não difere, é apocalipse pessoal É só colheita, salvação vem, mas tem que passar na porta estranha Mais um eclipse, cega a minha noite, o passoite aqui não falta a vaga A bênção da coroa, na saga de quem roga a praga Amargo o sofrimento, indago o sentimento Não se comove, torna o fraga e se lamento Vem pro vento, mal que atenta e eu te atento Associar com os seus assentos, arrebenta Solta o sangue, tangue, leva os bang, bang, bang É de quem sai dos feudos e volta pra ficar bem do cascangue Quadro nacional na pista, sempre os mesmo artistas Cenário iluminista, de quem é arquiteta e dita sua dieta mista Desilusão, ilusão, estereotipada, eu não vejo nada Fita dominada, nada, é muita treta, entender dom Tratamento é letra, é tudo igual esses demônios no temperamento Que vem à tona, diabólico, aqui as crianças deitam as esperança Nos dogma católico, não cresce, endurece, amadurece Cai de maduro, podre, se nascer pobre, veste as preces Na vida Opa Tchau, tchau.